Esta música que você vai ouvir é inspirada nos ensinamentos de Eckhart Tolle. Caso quiser conhecer mais músicas de qualidade para te inspirar, ou trilhas para ajudar no seu momento de meditação e reflexão, visite o canal Light Sounds. O link está na descrição. Esperamos que aproveite. Quando o silêncio toma conta do lugar, uma calma alerta começa a brotar. Eu me sinto presente em total clareza, livre dos condicionamentos em pura leveza. O silêncio me liberta das amarras do passado. Eu respiro fundo, me sinto renovado. Milênios de condicionamento se dissipam no ar. Na quietude do agora, encontro meu lugar. Nesse momento, não sou apenas eu. Sou parte do todo que o universo teceu. Desprendido do tempo, do peso do que foi. No silêncio encontro o que procurei. O silêncio me liberta das amarras do passado. Eu respiro fundo, me sinto renovado. Milênios de condicionamento se dissipam no ar. Na quietude do agora, encontro meu lugar. Elevando a melodia com a sensação de liberdade. Na serenidade do silêncio profundo. Vejo um mundo novo, sem nenhum segundo. Cada respiração é um novo começo. No silêncio encontro o meu endereço. O silêncio me liberta das amarras do passado. Eu respiro fundo, me sinto renovado. Milênios de condicionamento se dissipam no ar. Na quietude do agora, encontro meu lugar. Suavizando a melodia para uma compulsão tranquila. Assim, no silêncio encontro a mim mesmo. Livre dos grilhões, liberto e imenso. No eco da quietude, renasso em estates. No silêncio eterno, sou grande amante. Obrigada e até a próxima.